Vai ser no dia 17 de janeiro agora a posse cerimonial do deputado tucano Leonel Pavã na Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes. Ele desde ontem, segunda-feira, quando saiu a nomeação oficial, está desempenhando suas funções de secretário. Resta saber se o senador, vou fazer uma fofoquinha aqui, se o senador Paulo Bauer estará presente na posse de Leonel Pavã dia 17. Tudo indica que não. Há uma racha aí no PSDB. E quem toma posse amanhã na Secretaria de Assistência Social é o progressista Valmir Comin. Sendo assim, o PP passa a ocupar espaço no colegiado de Raimundo Colombo. E é do PP o futuro presidente da Assembleia, Silvio Drevec. Ou seja, PP e PSD estão se misturando de olho em 2018. Olha só, depois de uma avaliação minuciosa da pasta, o deputado Luiz Fernando Vampiro, que assume quinta-feira, essa é a mudança toda no colegiado do governador Raimundo Colombo, o Luiz Fernando Vampiro é do PMDB. Ele assume quinta-feira a Secretaria de Infraestrutura e ele montou uma agenda, ele montou uma agenda de viagens para janeiro e fevereiro, a fim de conhecer melhor as principais obras no Estado. E Vampiro pretende também montar sua equipe, começando pela diretoria aquaviária, visando potencializá-la. Eu nem sabia que tinha essa diretoria na infraestrutura, ela realmente estava apagada por lá. Ele quer potencializar a diretoria atento aos cruzeiros internacionais, que certamente fortalecem e estimulam a economia no Estado. E o Estado?